Avenida Cristiano Machado, região nordeste de Belo Horizonte. É aqui no único cinco estrelas da capital que vão se hospedar as seleções mandantes dos jogos que acontecem no Mineirão na primeira fase da Copa do Mundo. Bélgica, Colômbia e Costa Rica, que treinam no Sesc Venda Nova. O hotel fica localizado num ponto estratégico com mais de uma saída para o estádio. Um lugar de trânsito complicado nos horários de pico, tem várias linhas de ônibus, estações do MOVE. O local também é ponto de embarque e desembarque do ônibus que transporta passageiros entre o centro e o aeroporto internacional em Confins. Por aqui, 90% das vagas já estão ocupadas e os quartos que restam têm diárias que custam entre R$ 960 e R$ 2.260. Bairro Belvedere, zona sul de Belo Horizonte, este é o segundo hotel que vai hospedar jogadores e comissões técnicas. Inglaterra, Argélia, Grécia e Irã, seleções que vão treinar no estádio Independência, no Horto, ficam aqui durante a primeira fase do Mundial. Localizado na saída da capital para Nova Lima, Rio de Janeiro e cidades históricas mineiras, o hotel também fica perto do anel rodoviário, que facilita o deslocamento dos grupos. Segundo a direção do hotel, por aqui não há mais vagas para hospedagem durante a Copa do Mundo. Os funcionários já entraram no clima. É bom, né, porque, assim, ficar vendo os ídolos de perto. Tem algum jogador específico que você acha que você gosta, que se joga bem? Só a Inglaterra, principalmente, né, GERRA. Mas quem não está nem um pouco animado são os taxistas que trabalham no ponto em frente ao hotel. A FIFA fecha ali a porta do hotel e fica os carros aqui da confederação deles aí e vai até tirar a gente daqui. Nossa última parada é no alto da Avenida Afonso Pena, também na zona sul da capital. É este o hotel escolhido para hospedar os funcionários da FIFA. Foi aqui também que eles ficaram durante a Copa das Confederações. O hotel fica do lado de um pequeno aglomerado. E em relação ao trânsito, quem se hospedar aqui pode ter problemas de deslocamento, já que a avenida é uma das preferidas dos manifestantes. Vamos torcer para não ter manifestação aí no dia, né? Segundo o hotel, no local restam poucas vagas. Mesmo assim, só para o jogo da semifinal no dia 8 de julho. Quem resolver ficar aqui terá que desembolsar pelo menos R$ 1.500 por uma diária por um quarto simples. Já que a Copa está aqui, nós temos que tratar muito bem os nossos visitantes que vierem aqui para o Brasil. A BH Trans informou que não proibiu o serviço de táxi em frente ao Hotel Cesar Business durante a Copa das Confederações. Os pontos localizados em frente aos hotéis oficiais da FIFA foram apenas remanejados por orientação das autoridades de segurança pública. A BH Trans informou que não foi o serviço de táxi em frente aos hotéis de segurança pública.